Quando eu consegui sua primeira vaga, você estava formado na faculdade de tecnologia ou não? Mano, eu estudo até hoje, estou no segundo ano ainda da faculdade, então eu não tinha nem faculdade quando eu consegui a minha primeira vaga, tá? Pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa que eu tinha até separado aqui, se vocês não tivessem feito perguntas, é que vocês perguntaram bastante. Eu tinha separado quatro temas que eu ia falar. E um deles era falar sobre faculdade versus curso, né? Qual era a minha opinião com relação a isso? Então eu vou falar sobre esse ponto aí que eu tinha separado para falar aqui, faculdade e curso, né, galera? Vamos lá. O que é a minha opinião, pessoal? O mais rápido é você fazer o curso. Você estudando ali direto o que você precisa. Vai lá no LinkedIn e você vai ver assim, eu quero entrar nessa vaga, nesse estilo de vaga, front-end, eu vou trabalhar com Vue.js, por exemplo. Eu quero trabalhar com Vue.js. Cara, estuda o que precisa para trabalhar com Vue.js. Vai seguindo lá todos os requisitos das vagas. Aquela coisa básica. GitHub, você vai ter que saber um pouquinho. CSS, HTML, JavaScript, você vai ter que saber. Vue, você vai ter que saber se foi o que você escolheu. Vai ter que saber ali teste um pouquinho, alguma coisa ou outra. Dominou isso daí, pessoal? Começa a entrar, mandar currículo. Para todas as vagas de Vue que você achar na sua frente, você manda currículo, tá? E isso normalmente vai acontecer muito mais rápido do que você estar ali na faculdade. Na faculdade, pessoal, você não vai estudar isso. Você não vai estudar isso. Você vai estudar outras coisas. São pilares, bases da computação, a evolução da computação até hoje, que é muito pouco tempo, né? Então, você vai conseguir estudar ali alguns conceitos e coisas muito... Eu diria muito mais, assim... Qual seria a palavra? Teóricas, né? Não tão práticas. Eu acho que a prática você consegue com o curso. Vai ser muito mais rápido. E isso é o que o mercado está precisando hoje. Pessoas que saibam fazer, que tenham prática naquelas tecnologias. Até porque as próprias tecnologias avançam muito rápidas, né? Então, você tem que estar em um contínuo estudo. Então, a faculdade, ela é importante, tá? Eu não descarto. Eu acho que você pode muito bem levar as duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente no primeiro ano, que a faculdade, às vezes, ainda é um pouquinho mais leve. Então, dá pra levar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tenha em mente que você vai estudar coisas completamente diferentes. Em algum ponto, elas vão se comunicar, tá? Mas, enfim... Eu acredito que vai ser mais ou menos nesse perfil. Então, assim... Faça curso. Faça os cursos que você quiser fazer. Mas também não deixe de fazer faculdade, tá, pessoal? Eu acho que as duas coisas, elas se somam. E lá na frente, a faculdade, com certeza, vai fazer diferente, tá bom? A faculdade vai te dar uma base científica. E pra você arrumar um trampo com essa base, vai levar um pouco mais de tempo. Até porque, normalmente, são os cargos lá em cima, né? São cargos de nível de excelência. E coisas de você ter que resolver questões em quadro branco. Umas coisas, assim, que a galera fala que você vai encontrar, tipo, na Amazon, na AWS, né? No Google e em algumas outras empresas desse porte, assim, muito grande. Mas se você quiser trabalhar ali com curso, só entrar no mercado rápido, acho que curso é um caminho bom também, tá? Mas como eu disse, não deixe de fazer faculdade. Porque lá na frente pode fazer diferença. O Ícaro também fez uma pergunta, ele fala um pouco sobre engenharia de computação. Tá, vamos falar também. E o João, vamos ver, ele pegou um curso do ProApea pra tentar me direcionar um pouco e não ficar assim com o Espírito de Boas falou. Cara, é um bom caminho. Eu sempre costumo dizer que cursos que vocês compram aí na internet, né? Você não vai pagar tanto pelo conhecimento em si. Porque o conhecimento, ele tá disponível em todos os canais aí da internet de uma maneira bem simples, né? Você pesquisou no YouTube, você vai achar vídeo-aúdio e tudo. Inclusive, aqui no canal tem algumas coisas. Tem dois cursos que eu tô tocando aqui. Mas eu costumo dizer que você, quando você compra um curso, você paga pela organização da informação, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aí que a gente leva quando a gente compra um curso. A gente paga pelo conteúdo estruturado, organizado e seguindo uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que, com certeza, vai te ajudar a ganhar tempo. Então, vamos lá. Falar aqui o que o Rico perguntou ali. Falar um pouco de engenharia da computação. Cara, eu não sei muito, assim, sobre o curso em si de engenharia de computação. Até porque eu faço outro curso. Meu curso é engenharia de software. Acredito que... Quando eu pesquisei, eu lembro que eu dei uma pesquisada pra saber quais eram as diferenças entre eles, né, cara? Mas engenharia da computação, ele tem um pouco de software e também tem um pouco de hardware, né? Então, você vai trabalhar com um pouco de hardware também. Não sei se é essa a tua vontade. Engenharia de software, ela já é mais focada ali no desenvolvimento do software. Também não é aquela coisa, quebrando um tabu, que as pessoas pensam que engenharia de software é só programação. Na verdade, ser um programador, programar, é só uma etapa da engenharia de software em si, né? Porque você vai começar desde o começo. Você vai começar desde o começo. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Mas desde o começo, pessoal, você vai conversar com o cliente, levantar requisitos pra aquele software, vai modelar o software, pensar como ele vai ser feito pra depois chegar na fase de codar, né? E ainda tem outras, muitas outras fases antes disso, mas enfim, resumidamente, depois você chega na fase de código, depois em fase de entrega, depois fase de testes, manutenção e tudo mais. Então, você meio que pensa todo um processo da construção e da vida e existência de um software, né? É mais ou menos o que a gente faz aí dentro da engenharia de software e a parte de codar é apenas uma parte ou uma matéria, a gente pode entender assim. Vai estudar alguma coisa, normalmente eles estudam alguma coisa em C, alguma outra coisa em Java, normalmente é o que as faculdades aí acabam usando, mas de fato, se você quer aprender uma linguagem de programação, você vai ter que estudar por conta, porque o que a faculdade, às vezes, fornece, o tempo que você tem de conteúdo dessas matérias, ele nem é tão, não é o suficiente para você se tornar um desenvolvedor bom aí, para você conhecer bem a linguagem que você vai trabalhar. Boa, João, tamo junto.